Rapaz, olha o que eu encontrei aqui, o terror de Adrigol O estourado Motosinho E aí Motosinho, Adrigol está só batendo papo Diz que quer enfrentar você novamente Deixa ele bater papo Rapaz, aí Adrigol, aí o Motosinho Está te esperando, viu? Diga ele que vai bater treinando mais Eu vi o vídeo correndo, está muito legal Está muito legal Fala garotinha Que arrombou, Adrigol No último, no último No último jogo da Bahia da Granite Quem vai ganhar esse? O Motosinho, o Motosinho Quem ganha é o Motosinho Até as meninas dizem que Adrigol não é de nada não As meninas estão falando, as meninas estão falando É verdade É verdade Então Adrigol que venha, que venha, né Motos? É que venha, na próxima aí quem sabe Vamos turbinar esse motor aí, hein? Vou pegar ele na Mataquinha de novo É, no início do jogo, né? Tá perto, tá perto É